Música Hoje o Galeria é aqui do Largo São Sebastião E eu te convido a conferir comigo o que tem no programa de hoje Vamos abrir o baú de histórias do Casarão de Ideias Uma matéria sobre o projeto Cine Casarão E pra quem gosta de teatro, tem bastidores do espetáculo Tartufo-me O Galeria já está no ar Música Um local criado para o público em geral Com o propósito de inserir a arte e a cultura Eu estou falando do Casarão de Ideias E esse é mais um baú de histórias Música O João Fernandes, que é diretor aqui do Casarão de Ideias Vai explicar pra gente o que é esse projeto O Casarão de Ideias é um projeto cultural Que a gente tem agora em 2018, completa nove anos De uma iniciativa que começou pequena O Casarão no início era um espaço da Companhia de Ideias Que é uma companhia de teatro e dança Que precisava de um lugar pra ensaiar Então esse lugar de ensaio Passou a começar a receber demandas de outros grupos Da cidade de Manaus Porque a maioria não tinha uma sede Então essas pessoas vinham pedir pra gente Um horário pra ensaiar Então a gente viu ali Uma necessidade de Criar um espaço Que pudesse atender A companhia que ainda tem E atender aos outros nesse sentido De uma ausência de um pensamento De uma política pública na cidade Pra que todos os grupos pudessem ter seus espaços A ideia também da companhia Sempre foi estar num prédio Que tivesse uma relação histórica com a cidade Também faz parte Na primeira sede Que fica na Mons. Coutinho A gente sempre esteve nesse entorno do centro Que na verdade estão as construções Começa a cidade nesse lugar Então a casa também Era uma casa antiga Que a gente fez um restauro E aí no sexto ano A gente alugou um espaço na frente Porque o espaço já não era suficiente Pras demandas, pras atividades A busca E João, você esteve presente nesse projeto Desde o início? Sim Na verdade Foi uma iniciativa minha Inicial Que depois outras pessoas foram se agregando Uns ficaram Já foram Outros chegaram Então assim O casarão recebe diversos Diversos preços Isso, a gente recebe estagiários Recebe artistas Mas claro Sempre dialogando com outras pessoas Até porque o meu pensamento Não é Pensamento que abrange Que atinge Mas assim Também a gente entende Que Enquanto cidadão É a nossa parcela De contribuição Para o bem-estar de uma cidade Se mais pessoas Trabalharem em prol Da disseminação Da cultura Ela fica cada vez mais presente Na vida da população em geral Isso E até porque assim Às vezes a gente sabe Que o poder público não vai dar conta de tudo Se a gente pensa em Amazônia Aqui no estado do Amazonas Mas se a gente pensa em região norte Nas dificuldades Nas distâncias A gente pensa Vamos pensar aqui Em todos os municípios do interior Quantos não têm acesso A um equipamento cultural A peças de teatros diários A espetáculos de dança Então quer dizer E aí cabe Que essas pessoas Que estão nesses lugares Terminam sendo agentes Que fomentam esse lugar É claro Que não podem fazer 100% gratuito É claro Que precisa olhar Do poder público Tem a questão de uma manutenção A manutenção Desse espaço Desse espaço Que nós estamos hoje Claro Mas a gente sabe Que é um compromisso social E o Casarão Tem feito isso Nas suas ações Nessa remodelagem Vindo para um novo espaço Um espaço também Centenário Uma casa que a gente manteve Fez o restaurante Toda a fachada Pensando junto ao IFAM Era nesse ponto Que nós íamos chegar Qual é a história Desse local Há quanto tempo Foi construído Então essa casa É de 1907 Então a construção Do período Aure Essas construções Essas arquiteturas portuguesas Elas estão nesse lugar E aí essa casa Passa por algumas famílias A última família Que manteve É a família Franco de Sá Um oftalmologista Um dos primeiros Oftalmologistas Da cidade Então a gente pode observar Que esse projeto Está em constante crescimento Assim como a mudança Para cá Para esse local Antigamente Funcionava em outro local E aí mudou para cá Por conta desse crescimento Isso Então assim O projeto vem agregando Coisas E eu acho que Quanto mais a gente amplia Quem vai ser beneficiado É a população É a sociedade Então o Casarão também Agora no mês de abril Vai abrir um espaço Que é um café Esses momentos mais De entender que no centro da cidade Você pode ali Parar Sentar Pega um livro aqui na biblioteca Vai lá para o café Faz uma leitura Vai servir como um local Para relaxar também Sim Também é isso Mas além desse serviço futuro Quais são os outros serviços Que a gente pode encontrar Aqui no Casarão Então no Casarão A gente agora Para o mês de abril É a questão do café A questão do cinema Que já está funcionando O Cine Casarão Que vocês vão conhecer logo mais No próximo bloco A biblioteca As oficinas E os espetáculos Que a gente tem aí Espetáculos durante todo o ano Também nesse espaço Então assim São os projetos maiores E aí o Mova-se Que acontece em setembro O ano inteiro A gente tem uma ação A gente está sempre Trabalhando no sentido De potencializar culturalmente A cidade de Manaus E mais do que isso Criar ramificações Com outros estados E João Apesar de nós termos Essa facilidade Com as tecnologias Celulares, tablets Outros aparelhos Muitas pessoas ainda Preferem os livros Aquele contato tátil Aqui na biblioteca Quais tipos de literaturas As pessoas podem encontrar? Então aqui na biblioteca A gente tem Um acervo digital A gente tem alguns livros Já digitalizados Que as pessoas Podem entrar no site Casarão de ideias E vão ter alguns livros Mas a gente também Tem esse acervo De mais ou menos 4 mil exemplares E aí a gente tem Teatro, dança, música Artes visuais Artes plásticas Que são as linguagens básicas A gente tem um pouco De gestão, administração Direito cultural Amazônia Aí tem arquitetura Literatura amazônica Um pouco de tudo isso E não só do Amazonas É amazônica A gente tem coisa do Pará Coisa de Rondônia Coisa de Roraima De Rio Branco Conhecer um pouco Da história De todos os estados Que compõem a Amazônia Isso Porque quando eu viajo Eu sempre tenho Buscar, comprar Para que a gente Tenha essas referências aqui E aí esses livros Eles ficam aqui A gente não faz empréstimo Porque muitos São livros já raros É para leitura local Leitura local Então a gente A pessoa pode vir para cá E aí pode ficar À tarde aqui A vontade Pode ficar nesse lugar A gente ainda deixa Fazer umas xerotes Mas os empréstimos A gente não permite Por ter livro Que a pessoa se perder Não vai ter como repor Você falou anteriormente Sobre as oficinas As pessoas que têm interesse Em participar Como é que é feito O processo de seleção Dos alunos Então assim As oficinas Como acontece A gente vai lançando Calendários Nas nossas redes sociais De matrícula E de inscrição Então hoje a gente tem Oficina de dança contemporânea Práticas de yoga Práticas de meditação Violino Canto coral E técnicas vocais Então assim São seis oficinas Que a gente mantém E essas oficinas Constante Constante Então termina assim De cada três meses A gente abre uma nova chamada Abre uma nova turma Aquela que estava Continua Acelera Avança E outros iniciantes Vão ali Começando esse trabalho E para quem ainda Não conhece o local Quais são os horários E dias de funcionamento Então O casarão de ideias Funciona Vamos lá Desde o início Rua Barroso 279 Aqui no centro de Manaus Funciona De segunda A domingo Com horários variados De segunda A sexta De nove ao meio dia Das 14 Às 21 Tem um intervalinho Para o almoço Tem um intervalo É, um intervalo de almoço De segunda a sexta Aos sábados A gente funciona Das 16 Às 21 E domingo Das 16 Às 21 O nosso quadro Baús Histórias Tem uma tradição Que é abrir um espaço Para um convite especial Para quem ainda Não conhece o local Então faça o favor De fazer o seu convite Então Eu sou João Fernandes Diretor do Casarão de Ideias E a gente está aqui Para convidar você A vir descobrir Abrir esse baú E vir aqui conhecer Um pouco de tudo Que a gente tem Teatro, dança, música Artes visuais Artes plásticas Vem aqui no Casarão de Ideias Você que é de outro estado Passando por Manaus Também Fica o convite A gente está aqui Para recebê-los sempre E agora o Galeria Vai para um rápido intervalo Mas na volta Nós vamos conhecer melhor Um dos projetos Que são desenvolvidos aqui Que é o Cine Casarão Não sai daí O Cine Casarão O Galeria está de volta E nós continuamos aqui No Casarão de Ideias Depois de saber um pouco mais Sobre a história do local Nós vamos conhecer o projeto Cine Casarão Vem comigo Bom João Nós já estamos de volta E agora queremos conhecer mais Sobre esse projeto Que é o Cine Casarão Então O Cine Casarão Ele nasceu Na verdade De um experimento Em 2016 Onde a gente começou A fazer no Casarão antigo Que era no outro prédio Uma sessão de Cine Clube Então uma vez no mês Nós nos organizávamos E botava ali um filme Debatia Então ficou esse Em 2016 E 2017 Com a vinda Com a vinda pra cá Em 2017 A gente tinha adquirido Essas cadeiras Daí surgiu a ideia Agora então vamos fazer O Cine Clube E vamos organizar as cadeiras E aí foi quando eu pensei Ah, fazer um Cine Clube E uma vez no mês Uma vez no mês Esse espaço meio que não vai ter Tanta otimização Daí foi quando eu viajei Eu fui pra um festival de dança Em Salvador E lá dentro da programação do festival Foram passar um filme sobre dança Numa sala de cinema Que era um cinema alternativo Daí eu comecei a conversar Com a pessoa responsável E ele foi me falando Mais ou menos algumas coisas E quando eu voltei pra Manaus Eu disse Ah, gente A gente não vai fazer um Cine Clube A gente vai fazer uma sala de cinema De verdade Como de verdade? Aí eu fui atrás da Ancine Ministério da Cultura Me informar sobre tudo Daí conheci algumas distribuidoras E hoje O Cine Casarão Aqui dentro do Casarão de Ideias É um cinema Com uma sala Dos centros comerciais de shopping Então se eu quisesse passar aqui Esses filmes comerciais Eu passaria também Sem nenhum problema Só que aí A ideia do Cine Casarão É fazer um perfil Do que é o Casarão Esse lugar de cultura Muitas vezes Os filmes nacionais Que é o nosso forte Eles estão fora desses circuitos E as pessoas não tem tanto acesso Daí a gente foi pensar Como essa sala, né? Então a gente pensou Na questão da modernização Dos equipamentos Então o projetor e a tela Eles foram feitos Fora de Manaus Foram feitos em São Paulo E aí a gente foi dando Esses toques Uma luz mais baixa Aqui na parede A gente tem algumas salas de cinema Que já existiram aqui No centro da cidade Fazia 15 anos Que não tinha uma sala de cinema E aí hoje a gente tem Uma sala já Meio que já Não solidificada Porque a gente sabe Que é um processo de construção Mas hoje a gente já está Bem difundido na cidade Nesses quatro meses A gente fez a inauguração No mês de outubro Do ano passado Finalzinho de outubro E até agora Por exemplo A gente já tem mais de mil cinéferos Que já vieram ao espaço Conhecer, assistir, já voltar As pessoas já procuram As redes sociais Qual é a programação E como é que acontece A seleção dos filmes? Quero dizer É uma seleção estratégica São filmes que foram Pouco visionados Pelo cinema De um modo geral Ou não tem isso? Então a gente tem dois trabalhos Hoje a sala de cinema Um que é A gente faz esse revival Filmes que não passaram Aqui no estado Que não passaram no cinema A gente faz isso E a gente hoje tem A possibilidade De estar acompanhando Os lançamentos nacionais Então o filme Hoje que está sendo lançado Em São Paulo Rio Naquele grande eixo A gente está conseguindo Lançar em tempo real aqui A gente tem uma comissão Curatorial Que assiste os filmes Mais antigos E esses filmes Lançamentos A gente vai acompanhando E tentando Seguir mais ou menos As mesmas Estranhas Nacionais Inclusive já ficou À frente de salas grandes Como a do Rio de Janeiro E São Paulo Certo? Por exemplo O filme que ganhou o Oscar De melhor filme estrangeiro Que era um filme chileno Só nós passamos E como é que funciona A programação De exibição de filmes aqui? Então a gente tem De quinta a domingo A gente tem exibição Filmes Às 16 horas Às 18h30 E às 20h30 E domingo A gente tem duas sessões Uma às 17h E uma às 19h Então a gente roda A sala roda De quinta a domingo Nesses horários E com relação aos filmes Que estão em cartaz aqui Quais são? Hoje a gente está Atualmente a gente está Com três filmes Que é Torquato Neto Que é um filme Um documentário Sobre Torquato Que é uma das pessoas Do movimento Tropicália Um filme alemão Enquanto a gente está aqui Falando pra você A gente está vendo Lá na tela Está rolando aqui Em pedaços Que foi o filme Que ganhou o maior número De Globo de Ouro E a gente está passando A Luta do Século Que é um documentário De boxe De dois grandes lutadores Nordestinos Da década de 80 Então esses são os filmes Que a gente está passando Geralmente a gente fica Três filmes E esses filmes Se intercalam Nessa grade E uma coisa que a gente tem É algumas coisas especiais Uma vez no mês A gente faz o filme Surpresa Que é Então a gente fica Alimentando as nossas Redes sociais Com pistas E aí As pessoas ficam Para instigar As pessoas A gente tem que adivinhar Mas na hora do play A pessoa fica sabendo Qual é o filme E uma sessão curta Que é às 18 horas Geralmente assim Os curtas metagens Eles não tem Um lugar De exibição Então a gente Agora está passando aqui Filmes curtas Locais E nacionais Então assim Essas programações Especial E o curta É gratuito Né E os filmes Os regulares Aí eles tem Um preço Que é Dez reais inteira E cinco meias A verdade o cinema Ele não está aqui No sentido Da gente Fins lucrativos Não é Fins lucrativos É mais uma atividade Que possibilita Para o espaço Outras projeções E esse valor Entra naquela questão Que nós falamos anteriormente A questão da manutenção Sim Então geralmente Esses valores São mais para isso Reparo de uma lâmpada Algum pagamento de funcionário Coisas desse tipo Né Então assim A gente não é pensando Uma maior questão Com o cinema É mais É mais uma ação cultural Dentro de um equipamento Cultural E no centro da cidade Que acho que a gente Que é fundamental Hoje se a gente pegar São poucas as capitais Do país Que tem salas de cinema No centro Né A gente tem Boa Vista Tem uma em Belém Mas assim São bem pontuais Então a ideia É na verdade A gente reforçar O quanto é necessário A gente estar nesse lugar Meio que de resistência cultural Escute meu chapa Um poeta não se faz com versos É o risco É estar sempre a perigo Sem medo Já tem um bom tempo Que no boxe do Nordeste Dois lutadores Brigam para assumir A liderança Você que gosta de cinema Não perde tempo O Cine Casarão Está de portas abertas Então você Amante da sétima arte Não perde tempo E corre para o Casarão de Ideias A gente vai para o intervalo E no próximo bloco Vamos conferir Os bastidores do espetáculo Cartufo-me Não sai daí Tartufo é uma obra de comédia Que foi escrita por Molière No século XVII E censurada pelo clero Por retratar os religiosos Como hipócritas Hoje nós vamos aos bastidores Do espetáculo Tartufo-me Uma adaptação dessa obra Olha o galerinha Invadindo aqui o camarim Do espetáculo Tartufo-me E agora nós vamos conversar Com o Dimas Que é o intérprete De dois personagens Do monólogo Conta para a gente Como é que é isso Dimas Bom, eu sou o Dimas Mendonça Essa peça lá Começou a acontecer Em 2016 Num outro grupo Do teatro Onde eu estava presente E infelizmente A peça não pôde estrear A partir daí Eu comecei Um esforço solitário Para tentar Pôr ela em cena De qualquer forma E como foi que surgiu O Tartufo-me Como é o enredo Da história O Tartufo Original Do escritor francês Molière Um grande teatrólogo Fala sobre um impostor Que usa a religião Para entrar na casa Das pessoas E roubar tudo delas Inclusive a mulher Se for um homem Então o personagem Ele é muito caricato Ele era uma realidade De 1700 Na França Quando a religião Exercia grande poder Sobre as pessoas E coincidentemente Esse enredo Ele é muito atual Ele continua muito atual E hoje eu vi ele Muito necessário Para falar sobre O que nós temos vivido No último mês E como foi o processo Criativo desse espetáculo Já adaptado? Depois do texto pronto Adaptado Eu fiz um espetáculo Anterior Que também é um solo Mas ele é performático Ele não Não precisa tanto De cenário De iluminação De figurinos Era uma peça mais light Também como solo E as pessoas viram Gostaram Eu já estava com o texto Do Tartufo em mãos E aí o texto apareceu Que é o nosso produtor Diretor E se dispôs a entrar Na aventura Se dispôs a ajudar Com os patrocinadores Com toda a estrutura Que a peça precisava Para vir a cena E a gente começou O ensaio Começou a ler o texto O texto que eu adaptei Começou a sofrer alterações Deu muito trabalho Porque a obra original Ela tem muitos personagens E aqui são somente Dois interpretados Por uma única pessoa Como é que foi? É, a gente chegou A ler várias vezes A peça original Lá no antigo grupo Onde a montagem Aconteceu E eu fiquei muito aflito Porque eu preciso Levar essa peça A cena E eu não sei O que fazer Com os outros personagens E na verdade O autor original Ele traz Todos esses personagens Para ajudar na trama E eu procurei entender Dentro do enredo Da trama Quais os personagens Principais E quais eram necessários Para comunicar O que eu quero Comunicar com a peça Então eu coloquei O organo No primeiro ato Dentro do monólogo Adaptado E o tartufo No segundo Essa estrutura É a mesma do original E como foi a tua Preparação Para esse espetáculo É, o abaporutação Que é a performance Que eu faço Que eu já estou Em cartaz Ele trabalha Muito físico E muita coisa Do abaporutação Eu trago para o tartufo Então de certa forma O tartufo Começa a ser preparado No meu corpo Na minha vivência Com abaporutação E o que você espera Do espetáculo Bom, o espetáculo Ele trata de uma De uma temática Muito presente Na nossa sociedade Então eu entendo Que é uma temática Perigosa Delicada E que alcança Muitas pessoas De alguma forma Grande parte Da sociedade Da população Tem contato Com a religião E está De alguma forma Envolvido na trama Que o personagem Também se envolve É uma peça Que pretende Despertar o pensamento Crítico das pessoas O importante no teatro É provocar E saber que o público Foi provocado Foi incomodado E toma a partir dali As suas próprias decisões E você, Tércio O que espera Desse espetáculo? Então, o espetáculo A gente vem trabalhando Esse espetáculo O processo começou Em 2016 E veio passando Por todo o processo Eu assumo ele Junto com o Dimas Em 2017 E a gente espera Que a gente consiga Comunicar Que essa mensagem Chega no público O clara Que de alguma forma O espectador Consiga compreender As propostas E ideias Que a gente traz Para a cena O Tércio Além de produtor É diretor Aqui do espetáculo Você sempre foi Esse dois em um Nos trabalhos Ou essa é a tua Primeira experiência? Então, eu sempre fui produtor Já fiz assistência De direção E essa seria Minha segunda direção E aí eu estou Bem feliz Assim, né? Porque Eu estou me experimentando E quanto tempo Durou a produção Desse espetáculo? Então, a produção Do espetáculo Ela começa Mesmo em dezembro De 2017 A gente começou A pensar Figurino Cenário e tudo Veio estudando E aí a gente Dá continuidade No início do ano Para os ensaios E para você Tem alguma diferença Entre produzir Uma equipe De atores maior Para uma menor Como essa de hoje? Então, não muito Por mais que seja Só um ator no palco Tem uma equipe inteira Trabalhando Então, esse ator É o resultado Dessa equipe toda Assim, que está no palco Então, é muita gente Muito obrigada, Tess E agora a gente vai conferir Um trechinho Do ensaio desse espetáculo Ele agora mora aqui em casa Ele se dispôs a ajudar Nos negócios da família Está administrando a padaria Para mim E os kitnets também Que eu tenho para alugar Eu passei todos os cartões De crédito As senhas Tudo para ele E para ficar mais fácil Ele vai dormir na minha cama agora Ao lado da minha esposa É, porque assim Ele administra tudo As pessoas E eu acho que agora vai Agora vai dar certo É Ele é uma ótima Uma ótima pessoa, né E eu estou muito feliz Que o Pastor Tartufo esteja aqui Estou muito contente Que agora a minha família Vai ser uma bênção Esse foi o Galeria de hoje Eu espero vocês na próxima semana Até lá Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma